Olá, meu nome é Valdemar Moreno Júnior e estou aqui a convite do Direito e Tela para poder falar para vocês um pouquinho sobre dicas de concurso. Bacana, mas você pode me perguntar que dicas que eu poderia dar legal para você ir para o concurso. Pois bem, a minha vida pública de concurseiro era um pouquinho extensa. Começou na minha juventude quando eu prestei o primeiro concurso para a Oficial da Reserva do Exército, no CPUR de São Paulo, que foi o que o ingresso também se dá para o concurso público. Depois eu prestei um concurso público para agente de Polícia Federal, posteriormente um concurso para delegado de Polícia Federal, onde eu recentemente me aposentei na Polícia Federal. Fora isso, os concursos para pós-graduação, mestrado e o meu último concurso foi para o doutorado. Pois bem, qual a dica que eu posso falar para você sobre concurso? Várias. A primeira delas é uma coisa, ninguém passa em concurso hoje sem estudar. Nunca se passou. Mas hoje o perfil do concurseiro está exigindo da pessoa uma dedicação muito grande. Ou seja, ou a pessoa foca naquilo que ela quer fazer ou muda a sua atividade. Então o concurso público demanda a primeira coisa, organização, método e foco. Se você não tiver essas três palavrinhas na sua cabeça, você vai ficar prestando concurso e com certeza não vai passar. Mas então qual é a dica que poderíamos dar assim para ajudar vocês? Em primeiro lugar, tem um livro chamado Teoria dos Jogos do Alexandre Moraes da Rosa, que ele vai fazer uma análise do processo penal e a teoria dos jogos. Pois bem, quando você vai fazer um concurso público, imagine você num jogo. Você pode entrar num jogo sem conhecer a regra do jogo? Não. Então, a primeira coisa que você vai fazer para prestar um concurso público é pegar o edital desse concurso e ler esse edital. Se possível, conhecer a bibliografia e aplicar aquele edital. As especificidades que a profissão demanda que aquele edital está aberto. Não adianta você estudar, por exemplo, inglês para um concurso que não vai exigir inglês. Então, o seu foco, o seu planejamento tem que estar... A primeira coisa, conhecer o edital. Segundo, fazer um planejamento de métodos de estudo. Ou seja, você tem que estabelecer dias e tempo do que você vai estudar. Isso é importante no seu método. Por quê? Senão você vai ficar estudando uma matéria de mais e uma matéria de menos. E não se esqueçam que as matérias, na maioria dos concursos hoje, têm pesos iguais. Ou quando tem pesos diferenciados, as questões diferenciadas, você... Talvez até que nesses você tenha que dar um foco maior. Mas todas elas têm um peso. Porque se você zerar em alguma matéria, você está reprovado no concurso. Então, não adianta nada você saber uma matéria e não ter o domínio geral sobre tudo. Terceiro, se nós falamos da teoria dos jogos e que a pessoa tem que conhecer as regras dos jogos, bibliografia. Não adianta você estudar num livro de teoria crítica quando a bibliografia daquele edital trabalha com uma teoria mais clássica. Então, isso é muito importante para o concurseiro. Quarto, o concurseiro, a pessoa que vai prestar um concurso público, ela tem que focar primeiro em conhecer a lei. O que eu acho muito interessante é que todo mundo que vai estudar para concurso vai lá e compra um livro de doutrina muito grande e começa a ler a doutrina. Erro. Primeiro, conheça a lei. Comece conhecendo a nossa Constituição, as leis. Se você vai prestar um concurso vocacionário para a jurídica, você vai ver se ele foi específico para a questão de civil. Você vai estudar civil, processo civil, se for penal, penal, processo penal. Correto? Mas conheça a lei. Porque a partir do momento que você conhecer a lei seca, você vai ter habilidade para conhecer a doutrina. Você vai ver que a doutrina é uma simples interpretação do que está escrito na lei. Porque quando você conhece a lei, a pergunta vem e você lembra da lei e você fala isso não está de acordo com a lei. Sendo assim, não adianta você tentar aprender a cozinhar lendo o cardápio. Você ir em um restaurante, pegar um cardápio e ficar lendo o cardápio porque você não vai aprender a cozinhar. Feito o estudo da lei, pratique. Cumpre esses livros de mil questões. Entre na internet. A internet hoje tem vários sites especializados com questões de concurso. Então pegue aquelas questões das últimas provas daquele concurso que você vai fazer e faça exercício. Crie perguntas. Exercite. Tudo o que você estudou. Eu posso garantir para você uma coisa. A probabilidade de você passar no concurso seguindo esse método aumenta exponencialmente. Ou seja, a possibilidade de você melhorar o seu portfólio, a possibilidade de você melhorar a sua capacidade de compreensão, aumenta de forma exponencial. Ou seja, de forma muito grande. Então vamos resumir. Primeiro, foco. Segundo, treinamento. Terceiro, teoria dos jogos. Conheça o concurso que você vai prestar. Muito obrigado.